Fala skatista, tamo aqui no Boa Taque São Paulo da Leves Evento aí beneficente pra arrecadar aí fundos, roupas, comida pra social skate A ONG do meu brother Sando Frestinha Vamo lá conferir? Música Bom galera, evento aqui começando A gente tá aqui acompanhando a pista mal abriu aí A moleca já tá arregaçando, tudo nos monstros, tudo no veneno E enquanto isso a gente tá com o evento lá Lá em Poa, na social skate, o dia das crianças Vamo dar uma conferida lá, já volto Fala galera do canal, eu sou o skatista Meu nome é Diego Felício E eu sou do canal Cê é Louco E hoje eu já tô aqui em Poa, São Paulo Pra mostrar pra vocês um pouco de como tá o evento De dia das crianças da ONG social skate Então vem comigo Aqui o pessoal tá camisando e pega a bexiga Abre vocês, vai de preto, vai! Aqui tá galera, pela rua unida Ali tá o DJ E ali tá o mesmo que doce O pessoal tá comendo Onde o pessoal tá comendo e enchendo a pança Né galera? Música E aí molequeada da ONG social skate Vai começar aí a Jazz Session do Boa Ataque da Leves Aqui em São Paulo E meu, essa Jazz Session é pra vocês Valeu! Música 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 Tá bom? Agora cê vai ver eu pulando aquela porra ali em cima, caralho Liga na graça do Slay, mano Música Tá��ha, velho, mano Música Liga na graça do 3 3 anais ali, mano A fila do PET Música 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 Bom, galera, a gente tá aqui no aquecimento aqui pras finais e eu consegui aqui um espacinho aqui pro Fabio Sleiman pra falar um pouco dessa loucura que ele fez de tudo que ele tá achando desse evento. Pô, evento style, mó galera aí. Essa é a essência do skate, essa é a raiz do skate. O skate é isso daí. Nada se compara a essa sessão de skate, não tem Olimpíadas, Street League, não tem campeonato nenhum que se compara com isso. Isso é vibe, todo mundo se divertindo, tomando sua breja, quem gosta de beber breja. Eu acho bacana aí a Leves tá envolvida nesse evento aí, espero que seja aí o primeiro de várias. Espero que seja pra agregar mesmo e que continue no skate aí, apoiando eventos, campeonatos, enfim, skatistas. Acho que tá certinho. E é isso aí, tá rolando aí sabadão, muito style, calor, sol, som, isso é skate. Tá certo Sleiman, valeu, bro. Valeu. E aí O que é isso? 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 O que é isso?